É primavera quando chega Fágil Fágil Já não consigo ser ágil Não saio matadoras Me lese todos os dias Não saio matadoras Me lese todos os dias Mostra acima Mostra acima Mostra acima Mostra acima Mostra acima Tudo o que eu vi Estou a partilhar contigo O que não vivi A inigentar contigo Sei que não sei Às vezes entender o teu olhar Mas quero-te bem E encosta-te a mim O que eu vi Estou a partilhar contigo O que eu vi Estou a partilhar contigo O que eu vi Estou a partilhar contigo